Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Rivas, professor de cirurgia aqui do Estratégia Média, e hoje a gente tá começando nessa terça-feira, às 20h30, mais um Sprint da USP de São Paulo. Pra você que não conhece, o que é o Sprint? O Sprint é um produto do Estratégia Média que consiste no quê? Consiste em questões inéditas, focadas por um determinado processo seletivo. O Sprint da USP de São Paulo, então, são questões feitas pelos nossos professores especialistas, baseadas nos temas e na forma como são feitas as questões da USP de São Paulo. Então, o objetivo do Sprint? Preparar vocês. Nesse caso, preparar vocês pra prova de residência da USP de São Paulo. Talvez a prova de residência mais concorrida do país. Um dos maiores e melhores hospitais do Brasil e, quiçá, do mundo, pra você fazer a residência médica. Ou seja, a brava, a residência brava aqui. Pois bem, antes da gente falar aqui do Sprint da USP de São Paulo, eu tenho alguns recados pra vocês. O primeiro é esse, a nossa trilha de aprovação. Rivas, o que é isso? Bom, olha só. Você, que passou o ano inteiro, estuda um pouco, mas não estuda, naquele esquema meia boca, mas que agora, no final do ano, chegou na conclusão que quer fazer prova de residência. Você fala, putz, eu não estudei bem o ano, da forma como eu gostaria pra passar numa residência, mas eu decidi, eu quero fazer residência no final do ano, Rivas. Eu ainda tenho salvação? A resposta é sim, você tem. E você tá escutando isso de um cara que estudou a vida inteira de véspera. Eu sempre deixei pra estudar pras minhas provas de residência próximas à prova. Por quê, Rivas? É um estilo de estudo moderno? Não, não é, porque eu era desorganizado e porque eu não conseguia ter foco antes de chegar perto da prova. Simplesmente eu não conseguia sentar e passar duas, três, quatro horas estudando. Mas aí começava a chegar lá por agosto, setembro, o cara começa a sentir água batendo ali no grúte, na polpa do grúte. Aí você fala, pô, eu preciso começar a estudar. E aí qual é o grande lance? Pra você ser bem sucedido num estudo de véspera, você precisa basicamente de duas coisas cruciais. A primeira é um bom cronograma de estudos. Afinal de contas, você vai ter que aproveitar ao máximo o tempo que você tem pra conseguir desenrolar e estudar muita coisa num período de tempo curto. E além disso, você também precisa de um material focado. Nessa altura do campeonato, não dá pra você querer estudar tudo de tudo e achar que vai dar tempo, porque não dá. Então o que você precisa é de um material direcionado pra você conseguir acertar o maior número de questões possíveis na sua prova, sem você precisar recorrer a toda aquela extensão de material que a gente tem. Então olha só, a trilha de aprovação, na verdade, é um produto onde a gente oferece pra vocês um cronograma de estudos focado aí pra você dar essa reta final dos teus estudos pra prova de residência. A gente também disponibiliza mais de 100 resumos pra vocês e aí isso é uma coisa muito importante, porque são resumos muito bem direcionados e são resumos que, apesar de serem resumos, são completos. Então é um material que é relativamente menos extenso, é um material curto, mas é um material muito completo. Então é um material que vai te amparar adequadamente pra fazer sua prova. E além disso, a gente também distribui esse tempo de estudo junto com o nosso banco de questões, que também vai ficar disponível pra vocês estudarem até o momento aí da sua prova. Tudo bem? Então, banco de questões, mas mais de 100 resumos e um cronograma exclusivo. É nisso que compreende a nossa trilha da aprovação. E você me pergunta, Rivas, e é muito sargado o preço? Não é, cara. Se vocês tiverem o interesse, e eu acho que boa parte de vocês tem, acessem o nosso site, med.estratégia.com E aí lá no site, vocês dão uma olhada no valor. A gente tá, especialmente, por tempo limitado, com desconto de 30% pra esse produto. E vocês vão ficar embasbacados com o preço. Você vai falar, mas caramba, é um precinho de boa. Pois é. O preço não é absurdo pela qualidade do produto. E se o seu objetivo é passar numa residência, conseguir entrar numa residência médica, não ignore isso aqui. Entra lá no site, dá uma olhada no produto, vê a que se propõe. Se isso te interessou, eu garanto pra vocês. Vai valer muito a pena. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, em relação ao nosso sprint do Enari, que também tá em promoção, com 30% de desconto, com tempo limitado. O Enari, pra quem não sabe, é o novo Enem aí, da residência médica. É uma prova unificada, que te dá acesso a diversas residências. Diversas mesmo, mais de 150 instituições. Eu coloquei só algumas na tela. Federal de Minas Gerais, Federal de Giz de Fora, Federal Fluminense, Universidade Federal de Brasília, Federal do Alagoa, Federal do Maranhão, Federal do Piauí, Federal de Sergipe. Ou seja, isso aqui pra falar algumas das grandes instituições que estão vinculadas a essa prova. O Enari, pra você que tá pensando em fazer residência, é uma prova que obrigatoriamente você precisa considerar. E o sprint do Enari são questões inéditas feitas por nós, professores especialistas, baseados no que a gente já estudou da banca e das características dessas questões, justamente pra você treinar. São 500 questões inéditas aqui no sprint Enari pra você conseguir treinar pra sua prova. Tudo bem? E por fim, aquele recadinho de sempre, se você ainda não deixou o like no vídeo, por favor, deixa. Ajuda a gente a aumentar a relevância desse vídeo. Se você tem outros colegas que estão estudando aí pra residência médica e que não são concorrentes, indique o canal de estratégia pra eles, porque a gente tem aqui conteúdo inédito diariamente pra vocês. Conteúdo inédito de qualidade. Se vocês seguirem a gente no YouTube, vocês vão perceber isso. Todos os dias é ou resolução de questão, ou aula, ou a gente tá discutindo edital. Então, assim, a gente faz muito conteúdo de qualidade e pra você sai tudo na faixa, velho, de graça. É uma coisa que vocês não podem deixar de aproveitar. Então, segue a gente no canal do YouTube, deixa a sinetinha ativada aí pra você ser notificado quando tiver vídeo novo e indica o canal pros seus amigos, que não são seus concorrentes, né? Porque os concorrentes, o Estratégia Média vai preparar eles e o Estratégia Média é o melhor curso preparatório do Brasil. Se o cara for seu concorrente, talvez ele passe porque tá estudando o Estratégia Média. Então, o concorrente não indica. Mas pros brothers, pros brothers, fala, pô, tem um canal de Estratégia Média, é um negócio muito bom, material inédito todo dia, de altíssima qualidade. Pede pra gente, pra eles seguirem a gente aí no YouTube. A gente também tem nossas redes aí no Instagram e no TikTok. Instagram e TikTok não pensa que é groselharia, não. A gente aborda aí conteúdos importantes pra sua residência médica nessas duas mídias sociais. Então, você tá lá zapeando com o dedo, vendo uma grosela e outra, e aí vai aparecer uma informação útil pra sua residência, tanto no Instagram como no TikTok. E sigam a gente também no canal do Telegram, onde a gente disponibiliza material inédito pra vocês. É também uma porta aberta pra vocês interagirem um pouco com a Estratégia Média. Vale muito a pena vocês seguirem a gente em todas essas mídias sociais. Tudo bem? Bom, antes da gente começar o simulado do nosso sprint da USP aqui, eu quero dar alguns recados pra vocês. O primeiro é o seguinte, tradicionalmente, 50% da prova da USP, 50%, mais ou menos metade da prova da USP, envolve questões com imagem. Ou seja, ou a imagem de quadro clínico, ou a imagem de exame. Imagem de quadro clínico, como assim, Rivas? Ah, o cara te coloca um sinal clínico ali, ou te coloca uma foto de uma lesão e você tem que matar o diagnóstico. Mais ou menos metade da prova envolve questões com imagem. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada nos nossos dois últimos sprints de cirurgia, onde a gente deu quase todas as questões com imagem aí da USP pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como são essas imagens, de que forma isso aparece. Hoje, excepcionalmente, a gente vai tratar como aparecem as questões na prova da USP que não tem imagem. As questões sem imagem de radiografia, ou sem imagem de lesões, de que forma isso aparece na prova da USP. Vocês vão perceber que a USP tem uma prova que é muito honesta. Eu, particularmente, sou fã dessa banca, porque as questões são extremamente bem elaboradas, quase nunca tem furo, e elas realmente cobram aquelas coisas que o aluno precisa saber pra prática clínica. Então, as questões da USP, elas trabalham muito com casos clínicos, com discussões clínicas, com coisas relevantes aí pra sua prática. E você vai perceber como isso aparece resolvendo as questões de hoje. De que forma vai funcionar? Como um simulado. Primeiro, eu vou apresentar pra vocês 10 questões. Hoje, como nós não temos imagem, vocês vão ter um minuto pra responder cada questão. Se atenham a esse tempo, procurem resolver as questões nesse tempo, porque isso é um treinamento pra sua prova. E depois que vocês resolverem essas 10 questões, aí a gente vai partir pra correção. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou chamar a vinheta, na sequência entram as questões. E aí Eu vou chamar a vinheta, na sequência entram 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 a vinheta. Legenda Adriana Zanotto 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 Considerando as Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto